eu tô voando eu tô voando eu tô voando porque ela é resistente né ela não molha gente não ela molha né mas ela seca rapidinho tá prontinho de novo pra a gente teve que vir pra cá galerinha porque lá não tinha vento e aqui tem bastante vento na junho aqui olha só galera olha o visual olha o visual aqui ó legal é vai fazer um pouquinho de barulho galerinha por causa da das ondas na junho aqui tem bastante onda e bastante vento eu acho que aqui a pipa vai vai decolar não vai juninho chega aqui na frente que junho como é que eu pensei você testou a pipa né vamos ver aqui se ela vai funcionar mesmo não ver eu tô voando eu tô voando olha aí galerinha deixa o seu like aí que tá gostando do voando galerinha e não junho olha que legal joelho ó é uma delícia do rosto do rosto do rosto maluco que louça, minha cabeça me machucou você quase machucou foi legal, foi uma delícia parece uma azadenta muito legal 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 legal muito 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 legal legal muito legal muito legal muito legal muito legal muito legal e aí fala vai cair roupa deixa eu pegar deixa eu pegar vai lá vai vai consegui galerinha conseguir vou tentar levantar ela se ela não cair ufa vai vai lá 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 no urubu vamos tentar aqui galerinha vamos ver se vai longe vai levantar ela vai levantar ela galerinha vai lá vou ver se eu consigo peraí peraí o vento tem que vir peraí peraí o vento tem que vir peraí a pipa tá toda maluca peraí levanta ela você vai quebrar a pipa calma peraí aí galerinha o luquinhas vai tentar levantar a pipa vai levanta ela já solta pega a pipa lá na mão pega lá pega a pipa lá na mão pega lá tem que esperar o vento luquinhas tem que esperar o vento você tá querendo que ela fique voando igual a quem urubu urubu o luquinhas quer que ela voa lá em cima com o urubu que ele falou comigo aqui agora galerinha vamos tentar agora você vai tá conseguindo olha ela vai cair levanta ela olha ela caiu ela caiu ela caiu ela caiu De-co-la! Conseguiu, Luquinhas? A pipa decolou! Eu tô voando! Eu tô voando de cabeça pra baixo, Luquinhas! Socorro! Socorro! Eu tô voando de cabeça pra baixo! Isso não tá dando certo! Eu falei que você que saiu de pipa não ia dar certo! Quase o Patito caiu na água! Bem que ele é um pato também! Ele sabe nadar, né? Fala, galerinha do nosso canal! Ô, Luquinhas! O que que a gente vai fazer? Olha aí! O Patito tá deitado ali, ó! Na pipa ali! Aí, a gente vai fazer ele voar lá no céu, galerinha! Aproveitar que hoje tá um sol! Né, Luquinhas? Pra fazer o Patito voar, né? Olha lá! As aves já tá passando aí, ó! Já tá na hora de voar, né, Luquinha? Aí depois vai ser eu, galerinha! Primeiro é o Patito! Né, Patito? Ih, tô esperando aqui, meu filho! Mente o cacete aí! E depois vai ser eu, né, meu filho? Né, Luquinhas? Qual que você quer primeiro? O Patito, né? Então, vamos lá, Luquinhas! Vamos levantar a voa aí nessa pipa aí com o Patito aí! O Patito tá amarrado ali! Com toda a segurança, galerinha! Tem que ter segurança, né, Luquinhas? Senão vai cair lá no mar lá, ó! Vamos lá! Quem que vai soltar a pipa aí? Eu ou você, Luquinhas? Você? Então, vamos lá! Pera aí! Deixa eu levantar a voa aí! Eu tô voando! Eu tô voando de cabeça pra baixo, Luquinhas! Socorro! Socorro! Eu tô voando de cabeça pra baixo! Corro, Luquinha! Me ajude! Eu tô voando de cabeça pra baixo! Eu tô voando! Uou! Uou! Eu bati ali! Me ajuda aí! A Patito é a cabeça pra baixo de novo, Luquinhas! Eu tô de cabeça pra baixo, Luquinhas! Eu tô de cabeça pra baixo, Luquinhas! Uou! 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 Isso foi doideira! Uou! É meu! É meu! É meu! De novo! Pera aí! Vamos colocar o Paçoquinha! Vamos colocar o Paçoquinha agora, Luquinhas! Eu acho que o Patito é muito pesado! Ô, Luquinhas! Eu acho que o Patito é meio pesado pra andar, pra soltar pipa, pra voar na pipa! O que você acha? Paçoquinha! Você está pronto pra voar? Claro que não, né, meu filho! Uou! Uou! Luquinhas! Uou! Uou! Socorro! Socorro, Luquinhas! Uou! Uou! Ajuda ele lá, Luquinhas! Ajuda o Paçoquinha! Levanta ele! Vai! Vai! Uou! Eu tô voando! Socorro! Cuidado, Luquinhas! Uou! Eu tô voando! A Salsadeza tá maluca! O Paçoquinha tá voando! Socorro! Uou! 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 Cuidado, Paçoquinha! Uou! Cuidado, Paçoquinha! Uou! Cuidado, Paçoquinha! Isso não tá dando certo não, meu filho! Chega mais perto aqui! Uou! Isso não tá dando certo! Eu falei com você que ia ser o de pipa não ia dar certo! Quase o patito caiu na água, bem que ele é um pato também! Ele sabe nadar, né? Mas eu não sei nadar não, meu filho! Eu nem gosto de tomar banho! Eu, hein! Você gosta de tomar banho? Você tem pulgas? Hum! Você tem pulga? Hum! Você quer uma pulga? Toma aí uma pulga aí pra você aí! Você tem pulga? Isso! Hum! Hum! Acho que esse menino tá querendo me avançar, hein! Querendo me morder! Você... Você tomou vacina de cachorro? Você... Você gosta de comer ração, Luquinhas? Você gosta de mamar ou de ração? Hum! Hum! Você gosta de mamar ou de ração? Eu tô perguntando pra você! Eu vou te pegar! Hum! Eu vou te pegar! Hum! D Cola! Conseguiu, Luquinhas? A pipa decolou! Vamos lá! Cuidado! Inscreva-se no nosso canal e vamos lá! E decolar! Uau! Tchau, galerinha! Inscreva-se no nosso canal! Dá tchau pra galerinha! Tchau! 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 Tchau!